Antes de aplicar a multa, o policial emite vários apitos para chamar a atenção do proprietário e motorista do veículo. Quando a emissão sonora não surte efeito, o agente de trânsito chama o reboque para fazer a remoção do veículo e aplica a multa. O policial afirma que mesmo depois da chegada do guincho, o responsável pelo veículo pode conseguir a liberação e impedir o reboque, desde que a documentação esteja devidamente em dia. De repente ele chega até mesmo sem o militar ter preenchido autoinflação de trânsito. Ele chegou, sanou regularidade, não tem guincho, não tem autoinflação. Várias mudanças no trânsito foram implantadas na área central de Caratinga. As ruas perderam áreas destinadas a estacionamento, gerando insatisfação a muitos motoristas. Novas placas indicativas foram instaladas informando a proibição. Em Caratinga, é muito comum encontrar carros e motos estacionados sobre pontes, prática que o Código Nacional de Trânsito proíbe. O motivo é que a maioria dessas estruturas possuem características físicas diferentes das vias comuns. Se você pegar o código 55172, ele fala que é proibido estacionar nas pontes. Lá não fala se a ponte tem que ter sinalização orientando o condutor. O condutor é proibido estacionar na ponte. Não precisa disso, né? Se você pegar lá o código 55172, então fala que é proibido estacionar em cima da ponte. E o condutor que é habilitado, quando ele vai tirar a sua habilitação, ele sabe que é proibido estacionar nas pontes. A multa para o estacionar em locais ou horários proibidos é de R$ 85,13. Se o reboque for realizado, o proprietário ainda terá que pagar a diária do pátio credenciado. Segundo a Polícia Militar de Trânsito de Caratinga, as mudanças inseridas melhoraram o trânsito da cidade. Com a mudança que teve nas principais vias da cidade, o trânsito está fluindo melhor, né? As ambulâncias estão circulando com mais rapidez, os ônibus estão circulando mais rápido, né? Então, assim, melhorou muito o trânsito da nossa cidade com a mudança que teve. É claro que algumas pessoas ficam insatisfeitas, mas é pro bem-estar de todos.